No ano passado, a gente conheceu aqui um projeto do BEM que vai facilitar a vida de pacientes do Centro Especializado em Reabilitação da Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prades. Isso aqui em Arasatuba. É um sonho assim, gente, como é que eu digo? Olha, o sonho de poder andar após a perda de um membro inferior, por exemplo, e aí esse sonho está mais próximo. E eu gostaria de mostrar essa matéria novamente para você de casa entender, porque já tem gente se beneficiando desta ação. Não, olha que coisa boa que eu falei agora, já tem gente se beneficiando desta ação. Primeiro eu vou repetir essa matéria para você entender e depois você vai ver. Ok? Pode rodar. Há quatro meses, seu Manuel vem de Mirandópolis até Arasatuba para fazer fisioterapia no Centro Especializado em Reabilitação do Hospital Ritinha Prades em Arasatuba. O aposentado, de 69 anos de idade, teve a perna amputada em fevereiro do ano passado e desde então tenta se adaptar à nova condição física. Aconteceu que um prego, um preguinho, machucou o carcanhar, né? E ali infeccionou. Fiz tratamento uns dois meses e cada dia ficava pior. Até chegou um ponto que eu não aguentava mais, muita dor, aí tive que amputar a perna. Além da fisioterapia aqui, seu Manuel conta que tem se deslocado até a cidade de São José do Rio Preto com o objetivo de conseguir uma prótese, propósito que não tem sido nada fácil de alcançar. Esta oficina ortopédica recém-inaugurada no Ritinha Prades é esperança para muitos pacientes como seu Manuel. Um espaço com um tamanho singelo, mas com um significado grandioso para quem mantém o sonho de voltar a andar. Hoje eu estou lutando para ver se eu consigo colocar uma próstese. Lá em Rio Preto, então eu faço a fisioterapia, estou fazendo aqui na Ritinha. Mas é difícil, a gente é pobre e lá é muito longe. Se acontecer aqui na Ritinha, é uma benção que cai lá de cima. O projeto será realizado com o trabalho de fisioterapeutas e técnicos especialistas na confecção de próteses e órteses. Então me fala, como é que vai funcionar essa oficina aqui? Então, hoje a gente já trabalha com um fluxo que é pactuado junto com a secretaria. A gente vai seguir o mesmo fluxo. Então o paciente vai vir para uma reabilitação encaminhada da Secretaria de Saúde, onde ele vai passar por uma avaliação junto com a equipe multidisciplinar. Aí, havendo a necessidade do dispositivo, vai ser encaminhado para a oficina ortopédica, onde vai ter uma avaliação para saber qual dispositivo é indicado e um acompanhamento para a adaptação desse dispositivo. Isso traz uma agilidade muito grande para esse processo? Muito rápido. Hoje a gente calcula que em menos de um mês esse paciente vai estar recebendo o dispositivo a partir da inserção dele no serviço. Só para se ter uma ideia, por mês somente na área de fisioterapia do hospital são realizados 200 atendimentos. E não para por aqui. A intenção é construir algo ainda maior, uma fábrica capaz de atender toda a demanda. Vai facilitar bem a vida das pessoas que precisam, que às vezes viajam muitos quilômetros para outras cidades em busca de um equipamento ou de um atendimento. Então aqui em Aracatuba, aqui no Hospital Ritinha Prats, a gente vai estar atendendo esses casos. O local para a futura instalação já existe. Mas a direção da unidade aguarda a liberação do credenciamento junto ao Ministério Público para iniciar a construção. Enquanto isso, a tendência é aquecer cada vez mais a produção na oficina. No momento, com a oficina, que já dá para a gente atender uma boa parte da demanda, a gente precisa do credenciamento, porque a gente vai estar bancando com os recursos próprios da entidade. E com o tempo, a gente precisa construir a fábrica, onde a gente já tem a área de terra, para a gente atender toda a demanda dos 40 municípios. Porque hoje a nossa oficina vai comportar X atendimentos. E a gente precisa de uma área maior, de uma estrutura grande, para atender toda a região, toda a demanda que existe. É gratificante, porque a gente está desde o final de 2014 batalhando por isso. E a gente teve o apoio da diretoria agora, e a gente vai tornar esse sonho uma realidade agora. E o coração como é que fica? Acelera um pouco, né? Fica assim, motivado, querendo entrar logo para começar, para poder ajudar as pessoas. Porque a gente vê a dificuldade dos pacientes, a gente está próximo a eles, né? A gente não está distante. Então, pela proximidade, a gente acaba comprando a briga deles também. Gente, no início do programa, nós mostramos aqui no Bem na Hora que pacientes de Arasatuba, da região, poderiam ficar menos tempo na fila para conseguir uma prótese após a inauguração de uma oficina para confecções de próteses no hospital Ritinha Prates, em Arasatuba. Aí, o que fez a nossa equipe? A nossa equipe voltou lá, voltou para a unidade, para mostrar os primeiros pacientes que foram beneficiados com esse projeto. E já estão podendo dar, olha só que coisa boa, os primeiros passos. Veja na matéria. Paulo mal consegue definir a sensação de poder voltar a andar com a ajuda da prótese. Muito bom, fiquei super feliz, vixe. É uma realização. Estava esperando muito esse momento. Fiquei bem feliz, bem emocionado. O pedreiro, de 37 anos de idade, é da cidade de Andradina e perdeu a perna há seis meses após se envolver em um acidente de moto. O rapaz vinha de carro, estava alcoolizado, não parou no party. Aí eu percebi que ele vinha vindo para cima da moto, eu tentei pular, mas ele conseguiu pegar o pé ainda. Aí já arrancou na hora. Aí não teve jeito. E você acaba de ter um filho, né? É, até um recém-nascido, né? Quando eu sofri o acidente, ele tinha 21 dias. Aí, mas... Deus sabe o que faz. Foi até bom que me ajudou a superar tudo isso. Está me ajudando ainda. E você conseguiu já pegar ele no colo? Vixe, graças a Deus. E a prótese. E o Ritinha Prates, né? Que está me ajudando bastante. A conquista de Paulo está relacionada a um projeto do Centro de Reabilitação do Hospital Ritinha Prates, em Araçatuba, que montou uma oficina para confecções de próteses e órteses, melhorando assim a qualidade de vida dos pacientes, que antes precisavam enfrentar longas filas e se deslocar para São José do Rio Preto, em busca desse tipo de atendimento. A órteses é um dispositivo que vai auxiliar o membro. E a prótese é um dispositivo que vai substituir o membro. A gente vai trabalhar com os dois. A gente já está fazendo os dois dispositivos aqui. Antes a gente trabalhava a reabilitação aqui no Centro de Reabilitação e o paciente tinha que ir para Rio Preto protetizar. E tinha um tempo muito maior, só esse tempo de viagem, de ter que fazer as provas. Hoje a gente já trabalha toda essa reabilitação e protetização e pós-protetização aqui no Centro de Reabilitação. A cada passo, um sonho vai se tornando realidade. Daqui para frente, o que permanece são os pensamentos positivos e a vontade de se adaptar à prótese o mais rápido possível. Voltar a trabalhar. Desde o início, sempre, o que estava mais atrapalhando era isso, porque eu não consigo ficar parado. E a dependência é muito difícil. Você está dependendo de tudo. E agora já estou quase que melhorou bastante. Autonomia agora. Vixe, agora é só sorrir e viver, né? Lógico. Quem também está feliz com esse resultado é a mãe de Paulo. Dona Aparecida se emociona ao falar do filho e do trabalho proporcionado pelo hospital. Como que foi para a senhora ver o seu filho andar novamente? Nossa, foi muito emocionante. Foi muito feliz, que eu infeliz mesmo. Não tem nem palavra para expressar alegria, né? A gente foi muito bem tratado aqui. O pessoal é muito assim, muito bom, muito carinhoso com a gente, muito atencioso. Foi uma coisa assim, muito emocionante. Sem palavras. Seu Valdir, de 52 anos de idade, também é da cidade de Andradina e acaba de trocar as muletas pela prótese. O aposentado teve a perna amputada há dois anos devido a problemas de má circulação sanguínea que foram agravados com o diabetes. A ansiedade era tamanha que ele chegou a comprar um tênis novo para andar com estilo. Tinha muita dificuldade de andar. Aí com a prótese vai facilitando para a gente. Já facilitou, assim, 30% do meu dia a dia para mim está sendo ótimo. Aí agora eu estou vindo aqui, agora eu estou fazendo fisioterapia. Aqui eu estou aprendendo mais a andar. Então as coisas vão melhorando para mim, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Os pacientes recebem primeiro um encaixe provisório. E após cerca de um mês de adaptações, ganham o definitivo. Além disso, passam por acompanhamento de fisioterapeutas. A ideia é ajudar cada vez mais pessoas de Aracatuba e região na conquista de autonomia e autoestima. Melhora muito a qualidade de vida. Dá qualidade de vida, dá qualidade na reabilitação desse paciente, dá funcionalidade. Tem muitos pacientes que eles vão voltar a ter uma vida quase que normal após a protetização. A intenção é a gente continuar dispensando, não só para Aracatuba, mas para os 40 municípios que compõem a DRS-2. E futuramente tentar uma habilitação, para não dar somente 3, dá 10, 12 próteses aí.